Povo abençoado do Brasil, eu quero falar sobre pastores e as verbas do MEC. Em primeiro lugar, nós pastores evangélicos queremos pedir ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal, investigue a fundo, quebre o sigilo bancário, fiscal e telefônico desses dois pastores. Vai fazer um favor aos pastores evangélicos do Brasil. Nós somos mais de 200 mil pastores nesse país. E não vamos tomar lama por causa de dois camaradas. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Nós, pastores evangélicos, não somos igual ao PT, que encobre seus ladrões e corruptos, os governos mais corruptos da história política do Brasil. Lula e Dilma! José Dirceu, herói do povo brasileiro. Quem encobre corruptos é o PT. Só a Petrobras pagou 14 bi da roubadeira dos governos lá na América. Bilhões e bilhões roubados. Hã? Essa que é a verdade. Eu não estou aqui para encobrir nada. Queremos uma investigação profunda, mas não aceitamos essa maldade de botar fecha em pastores. Eu não aceito isso. Estamos pedindo a investigação. E outra. A lama da esquerda de PT, eles querem pegar o governo e jogar em Bolsonaro. Qual é o crime do presidente? O que ele tem com isso? O presidente dizer, vá ao ministro? Isso é a coisa mais comum. Uma coisa é o presidente mandar ao ministro. Outra coisa é o presidente dizer assim, faz o que eles estão pedindo. É uma diferença daqui para a Lua, daqui para a China. Isso é comum. Governadores e prefeitos, quando alguém vai falar alguma coisa, procure lá o secretário. Procure lá o ministro. Querem laminhar o presidente? O que ele tem com isso? Agora eu vou dizer aqui uma coisa. Eu disse para a imprensa. O ministro da Educação. Por ele ser pastor e ter dois pastores envolvidos, ele tinha que ser mais claro e demente. Não basta ser honesto. Tem que provar que é honesto. Não estou fazendo acusações ao ministro da Educação. Por enquanto, ele tem comigo a presunção da inocência. Por enquanto. Segundo ele, não pode revelar documentos porque está em sigilo pela CGU. Então, eu estou aqui esperando. Por enquanto, eu dou a inocência ao ministro. Mas achei fraca a argumentação. A coisa é muito séria. E como ele é pastor e trata com pastores, transparência máxima possível. Essa que é a verdade. Não pode sangrar o governo e muito menos pastores evangélicos por causa de dois caras. Investiguem eles. Vá a fundo. Vão fazer um favor à igreja evangélica e aos pastores do Brasil e ao governo Bolsonaro. Agora, jogar lama no presidente por causa de dois caras numa máquina dessa, prova que o presidente mandou o ministro dar favorecimentos a alguém. Prova que o presidente levou alguma coisa. Provem. Isso é conversa afiada, minha gente. Esse jogo da mídia que odeia pastores e odeia o presidente em sua grande maioria, com raras exceções. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Um jornalista da Globo recebeu verbas milionárias do PT querendo falar de pastor. Vai lavar tua boca, cara. Tu recebeu grana. Tu foi comprado pelo governo mais corrupto da história. Tu tem moral pra atacar pastor? Fica aqui o meu protesto, a minha indignação. Investigue todo mundo que estiver envolvido. É favor ao Brasil, à igreja evangélica e aos ministros do evangelho. Deus abençoe você. Deus livre o Brasil de gente corrupta e de gente má.